Se você está pensando em comprar um novo celular da Xiaomi, saiba que ela é conhecida pela sua variedade. Oferece muitos produtos, principalmente com apelo entre em relação custo-benefício. Já em meio a tantas opções da marca, fica difícil escolher. Por esse motivo, eu testei eles e separei aqui três modelos custo-benefício. Você pode comprar qualquer um deles, que será um smartphone ótimo para ter no dia a dia. O Redmi Note 13 4G foi o primeiro Redmi anunciado em 2024. Ele vem equipado com o processador Qualcomm Snapdragon 685. Esse smartphone apresenta um desempenho satisfatório pelo seu preço cobrado. Acompanhado com isso, ele possui versões de 6 ou 8 GB de RAM, considerando o mínimo necessário para atividades cotidianas, como navegar pelas telas e jogar. O armazenamento interno tem versão de 128 ou 256, que também garante espaço suficiente para vídeos, fotos e aplicativos sem precisar ficar deletando nada. Em termos de câmeras, o Redmi Note 13 4G mantém uma abordagem mais simples, destacando seu sensor principal de 108 megapixels. Ele tem uma câmera ultrawide com 8 e uma macro para 2 megapixels. Além disso, uma câmera selfie de 16. A tela AMOLED de 6.67 polegadas com resolução Full HD proporciona uma experiência visual bem satisfatória, principalmente contando com taxa de atualização de 120 Hz. Além disso, a tela atinge um brilho máximo de até 1.800 nits. No quesito de bateria, o Redmi Note 13 4G incorpora uma bateria não removível, não dá para tirar, tem 5.000 mAh, seguindo o padrão da indústria. O carregamento é rápido de 33W e você pode alcançar 50% em até 29 minutos ou leva 70 minutos para completar de 0 a 100. Dentro das outras características, ele possui NFC para pagamentos por aproximação, está rodando Android 13 com UI 14, tem Bluetooth 5.1 e tem leitor de pressão digital no lateral, resistência à poeira e água com classificação IP54. Tem uma variedade de cores como preto, verde, azul e um Ocean Sunset, que é uma versão mais cinza. Pelo preço que eu tenho visto, o processador Snapdragon 685 com câmera de 108 megapixels, tela OLED de 120 Hz, não tem um smartphone para bater ele nessa faixa de preço, então está valendo muito a pena. Por falar em preço, ele gira entre R$ 1.060 a R$ 1.300, tem link aí na descrição. O POCO X5 já vem com Android 13, tem versões de 6 e 8 GB de memória RAM e também 128 ou 256 de armazenamento interno. Ele tem um processador bem utilizado em vários dispositivos, que é o Snapdragon 695. Esse celular conta com uma tela AMOLED de 6.67 polegadas com resolução Full HD e 120 Hz. Ah, o brilho máximo dele é de 1.200 nits. Já em termos de câmeras, a gente conta com um sensor de 48 megapixels para a câmera principal, uma ultrawide com 8 e uma câmera macro de 2 megapixels que ninguém vai usar. As selfies são realizadas por uma câmera frontal de 13 megapixels. Para alimentar esse conjunto, o aparelho conta com uma bateria de 5.000 mAh com carregador de 33 watts. E no mais, ele tem 5G, tem NFC e Bluetooth 5.1 e não conta com proteção contra água. Esse é um dos smartphones que a Xiaomi consegue entregar mais do que ela cobra. O X5 está no exato mesmo patamar do Galaxy A34 da Samsung. Aquele produto que não é o mais barato e também fica abaixo dos R$ 1.500. E ele está nessa caixa dos R$ 1.300 a R$ 1.400. Você também pode comprar ele pelos links da descrição. Comprando por lá, você ajuda o canal com comissões e geralmente são os melhores preços que a gente encontra e deixa disponível para vocês. Pessoal, vocês gostam desse tipo de vídeo mais curto com indicação de produtos que a gente confia ser a melhor opção? Deixe aí no comentário fixo qual marca você gostaria de ver depois da Xiaomi. A gente pode montar algumas listas dessas por faixa de preço ou tipo de uso. Queremos ser mais assertivos nos conteúdos que vocês gostam de ver. Então, deixe aí no comentário. O Poco X5 Pro 5G é um intermediário premium que é voltado para os consumidores que procuram um smartphone com bom desempenho, bateria de longa duração e câmeras competentes para a categoria. Esse smartphone foi lançado em 6 de fevereiro de 2023. Ele apresenta um Qualcomm Snapdragon 778G de alta performance. Ele é equipado com 6 ou 8 GB de memória RAM, o que garante aquele desempenho suave em jogos e nos aplicativos. Além disso, há opções de 128 ou 256 de armazenamento interno que proporciona espaço suficiente novamente para você baixar fotos, tirar fotos, baixar vídeos, fazer vídeos, ter os aplicativos sem aquela preocupação com espaços. Já no departamento de câmeras, o X5 Pro possui uma câmera principal de 108 megapixels, juntamente com uma lente ultra-wide com 8 e uma lente macro com 2 para finalizar o conjunto triplo na câmera traseira. Já a câmera selfie, ela tem 16 megapixels, a tela desse cara é uma tela AMOLED de 6.67 polegadas com resolução Full HD, que proporciona boas imagens com nitidez e aquela suavidade ainda que os 120 Hz proporcionam a essa tela. Falando nela, ela tem um brilho máximo de 1200 nits para você enxergar ao sol sem problemas. A bateria desse smartphone tem 5.000 mAh e acompanha um carregador rápido com 67W na caixa. Um dos melhores smartphones que a gente usou para jogar aqui, sem dúvidas. Ele tem um processador muito eficiente, câmeras equilibradas e um preço atrativo. O Poco X5 Pro está na faixa dos R$ 1.700 com os links da descrição. Por que o Poco X6 Pro não está na lista? O valor dele está muito alto ainda e por esse motivo eu acredito que não faz sentido ainda. Estou aguardando ele chegar. Está chegando para a gente fazer os testes de jogos e muito mais por aqui. Ele está por chegar, graças a Deus está vindo. Vai vir e quando a gente testar vamos largar todos esses vídeos para você. Então se inscreve aí no canal para ver mais vídeos como esse. Está bem? Grande abraço e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho